Olá, professor PDE! Neste vídeo tutorial, vamos falar um pouco sobre as formas de compartilhamento de arquivos dentro do GTR. O Grupo de Trabalho em Rede 2015 contará com materiais de estudo dispostos nos três módulos do curso. Esses materiais de estudo deverão ser compartilhados por você, professor PDE. Essa forma de compartilhamento se dará por meio do recurso URL, disponível no ambiente virtual e escola. O professor PDE também poderá contar com serviços de armazenamento na nuvem, como o Google Drive ou mesmo o Dropbox. A utilização desses recursos visa o compartilhamento de materiais de estudo sem que seja necessário realizar o upload de arquivos. Esta ação poderia comprometer a navegação do cursista e o acesso aos materiais do Grupo de Trabalho em Rede. A partir de agora, vamos entender melhor como podemos compartilhar esses arquivos no GTR. Inicialmente, vamos aprender a utilizar o recurso URL e vamos verificar como podemos compartilhar links da web por meio deste recurso. Antes de acessarmos o recurso URL dentro do ambiente virtual e escola, é necessário que você selecione o link do texto a ser compartilhado. O ideal é que o texto esteja disponível na web e possa ser aberto diretamente para a leitura do cursista, como o exemplo que veremos a seguir. Perceba que ao clicar sobre o link, eu tenho a possibilidade de visualizar o texto e fazer a leitura na tela. Este texto possui um link. É este link que devemos salvar para compartilhar no ambiente virtual de aprendizagem em escola. Selecione o link, copie e salve em um editor de texto de sua escolha. Você o utilizará em breve. Retornando ao ambiente do seu GTR, para inserir este texto por meio do link, você deverá inicialmente ativar a edição, no canto superior à direita do curso. Após clicar em ativar edição, todos os recursos ficarão disponíveis para edição, conforme é possível visualizar. Vá até o módulo em que deseja compartilhar o texto. Clique logo abaixo do módulo em adicionar uma atividade ou recurso. Uma lista com vários recursos do e-escola ficará disponível em sua tela. Nós iremos selecionar a opção URL, último item desta lista. Em seguida, com a opção URL selecionada, clique em acrescentar. Neste momento, você deverá preencher este espaço considerando as informações do texto que você quer compartilhar. No espaço Nome, você pode indicar o nome do próprio texto que será compartilhado. Na área Descrição, coloque uma descrição breve sobre o texto que você está compartilhando. Logo abaixo da área de descrição, nós temos a opção Conteúdo. É neste espaço que você irá inserir a URL Salva previamente em um editor de texto. Copie a URL do texto e cole no espaço URL externa. Antes de salvar e voltar ao curso, é muito importante verificar a opção Aparência. Clique sobre esta opção para verificar como o texto será exibido. Você perceberá que a opção Automático está previamente selecionada. Para facilitar a visualização dos cursistas, nós iremos selecionar a opção Embed. Agora sim, você pode salvar e voltar ao curso. Perceba que o seu texto ficou disponível na parte inferior do módulo. Por se tratar de um texto no formato PDF, o próprio ambiente irá selecionar o ícone PDF. Clique sobre o texto para verificar como ficou a visualização. Perceba que a opção Embed permite ao cursista ler o texto na própria tela do ambiente virtual em escola. Ou seja, não é necessário que ele faça o download para fazer o download para fazer a leitura do texto. Apesar disso, é importante informar que ele tem a possibilidade de fazer o download caso julgue necessário. Para isso, basta passar o mouse sobre a tela e clicar neste e clicar neste ícone no formato de disquete para fazer o download do material. Ainda na parte inferior, o cursista pode verificar a breve descrição realizada por você sobre o material compartilhado. Voltando para a página inicial do GTR, sempre que um recurso é inserido dentro de um módulo, ele ficará disponível na parte inferior. Para direcionar o texto compartilhado para a área Materiais de Estudo, você poderá utilizar este ícone que tem o formato parecido com uma cruz. Clique com o botão esquerdo do mouse sobre o recurso e, sem soltar, arraste o recurso até o local desejado. Ao clicarmos em desativar edição, retornamos à visualização normal do GTR. Perceba que o seu texto ficou compartilhado na área em que você direcionou. Caso você tenha dúvidas, lembre-se que poderá entrar em contato com a equipe de CRTE do seu núcleo. Desejamos um bom curso!